Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de estar registrando aqui o meu agradecimento, a minha eterna gratidão a todos vocês pelos 30 mil inscritos no meu canal, são mais de 2 milhões e 700 mil visualizações que eu tenho e tudo isso, em primeiro lugar, eu agradeço a Deus, que é Ele que me inspirou a fazer todo esse trabalho cada trabalho que eu faço, eu primeiro apresento a Deus e falo Senhor, me capacita a mostrar às pessoas uma vontade de praticar exercícios, de cuidar da sua saúde de cuidar do templo do Teu Espírito então, a Ele, em primeiro lugar, toda honra, toda glória mas vocês também são um instrumento que Deus coloca no caminho para que eu possa ter todo esse trabalho sendo retribuído então, com o acesso que vocês fazem, eu tenho esse resultado que eu tenho hoje pessoas aí conquistando emagrecimentos saudáveis, de perdas de 5 quilos, 10 quilos, 15, 20 quilos ou até mais, como eu já testemunhei, como pessoas já testemunharam no meu canal e não só isso, é aquele vínculo de carinho, de afeto que cada um cria, um com o outro algumas pessoas chegam e dizem assim Nossa, Claudinha, parece que você está dentro da minha casa e você já faz parte da família e graças a Deus eu tenho inúmeras e inúmeros participantes do meu canal que já criaram esse vínculo familiar e eu posso com certeza chamá-los não só de alunos virtuais, alunas virtuais mas sim de irmãos e irmãs virtuais, de filhas virtuais e isso para mim é uma grande honra, ver que a minha família está se expandindo e a palavra de Deus diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos e isso eu tento passar muito no meu canal que não é apenas um canal para se ter uma vaidade de físico, de um corpo escultural não é isso claro que isso influencia, sim, influencia no nosso bem-estar, no nosso ego mas esse não é o objetivo final o objetivo final, sim, é a gente buscar essa saúde plena e quando eu falo em saúde plena eu falo na parte física, mental e espiritual e eu quero que vocês tenham a mim como um membro da família de vocês para que eu possa ajudar vocês no máximo que eu puder eu não meço esforço para fazer os vídeos dia a dia que é complicado eu não meço esforço em responder a todos os comentários a enviar os e-mails é claro que eu sei das minhas limitações eu não tenho aquele canal assessorado por uma empresa que tem todo um trabalho de marketing, de produções eu sou a produtora eu é que edito eu é que faço os cortes eu é que a cada vídeo vou dando uma melhorada e vou, assim, pegando dicas até de vocês mesmos de poder melhorar ainda mais o meu canal então, é de uma forma bem humilde que eu elaboro todos esses vídeos mas sim com muito amor com muito carinho e como eu sempre friso, né? inspirado por Deus é Ele que me direciona cada um desses vídeos então, pessoal eu espero que desses 30 mil o meu sonho é atingir a marca dos 100 mil eu não sei quando que isso vai acontecer mas eu espero que dêem que em breve porque o mais interessante de tudo pra mim, o que mais importa é esse retorno de vocês é vocês se sentirem bem atingirem o objetivo de vocês não só do emagrecimento mas com uma vida saudável e plena e vocês podem contar comigo a qualquer instante pelo meu WhatsApp no meu Facebook ou até mesmo aqui no Youtube pra aquilo que estiver dentro do meu alcance de poder ajudar, tá certo? então, mais uma vez o meu sincero agradecimento a todos vocês e que Deus abençoe a todos e a palavra de Deus sempre vai estar presente no meu canal né? porque eu acho que acima de tudo nós não somos nada sem Deus mas Deus será sempre Deus e tem que ser sempre louvado tá certo? então, fica na paz de Deus um grande beijo e até mais, pessoal tchau, tchau até os próximos 40 mil até os próximos 100 mil e até quando Deus me permitir tchau, tchau tchau